emissoras do rádio. Todo sábado, a partir das nove horas da manhã, na Princesa FM, programa Conversa ao Pé do Ouvido, você vai ficar sabendo da atuação do seu parlamentar, na Assembleia Legislativa, Conversa ao Pé do Ouvido, com deputado estadual, na Princesa FM. Bom dia a todos os ouvintes do Nordeste Paraense, sintonizados na Princesa FM. Está no ar o programa Conversa ao Pé do Ouvido, deste sábado. O deputado Bordalo usou a tribuna nesta terça-feira para falar de um assunto triste, a morte da professora Ana Nascimento Lima, em São João da Ponta. Ela foi morta a facadas e seu corpo jogado em uma fogueira. Esse tipo de crime tem nome, é o feminicídio. O deputado apresentou moção junto a Segup, a Polícia Civil e ao Ministério Público para cobrar mais rapidez nas investigações do caso. Apresentei moção hoje, seu presidente, solicitando a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Civil do Estado do Pará, também ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça do Estado, celeridade nas investigações para esclarecer a brutal morte e o assassinato da professora Ana do Nascimento Pinto Lima. Foi assassinada a facadas e teve o corpo queimado em uma fogueira na manhã deste sábado. O principal suspeito é o também professor e amigo da vítima, eu colocaria entre aspas esse amigo, identificado como Eider da Silva Galvão. Nestes dias registra-se uma avalanche de assassinato de mulheres. Mulher foi morta dentro de casa, na rua principal do Conjunto Sideral. Homens com máscaras de palhaço invadiram uma residência no bairro de Águas Lindas para matar a tiros uma mulher que estava na companhia de dois filhos. Municípios do Pará aparecem entre os cinco mais violentos do país. 50,3% são cometidos por familiares ou conhecidos. 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. Diante disso, seu presidente, eu vou pedir à minha equipe da Comissão de Direitos Humanos que elabore uma proposta para que a própria Comissão de Direitos Humanos se desloque para as áreas mais graves de violência contra a mulher. Realizando diligências, reunindo a sociedade civil, provocando o debate com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça do Estado, envolvendo as escolas, os professores, os alunos, para uma atitude coletiva e individual que ultrapasse essa barbárie que é a violência contra a mulher. Na quarta-feira foi discutida a necessidade da criação de uma comissão de estudos para debater sobre a interiorização da Defensoria Pública em todas as cidades do Estado. A Defensoria é o órgão que garante a defesa do cidadão e o acesso à justiça, quando a população não tem condições de custear um advogado particular. Por isso, é muito importante que qualquer projeto de lei que debata o acesso à justiça considere o fortalecimento da Defensoria Pública como prioritário. No pronunciamento, o deputado Bordalo também lembrou da reintegração de posse em Limoeiro do Ajuru, que deixará cerca de 100 famílias desalojadas. É uma questão preocupante. Serão quase 600 pessoas que ficarão sem ter um lugar para morar. Aproximadamente 100 famílias que residem em uma ocupação já na zona urbana, praticamente de Limoeiro do Ajuru, estão sobressaltadas, deputada Silene, com a possível ação de reintegração de posse. Os ocupantes da área possuem registro de pedido de utilização da terra para fim de moradia, junto à Superintendência de Patrimônio da União, o SPU. E não há, nos registros, títulos de aforamento para demonstrar que o município, em algum momento, tenha reconhecido a posse do suposto proprietário. Eu enviei, senhores deputados e senhoras deputadas, expediente ao Ministério Público Federal, para que se manifeste sobre o assunto, tendo em vista que há claras evidências de que a terra é da União. Enviei também expediente ao secretário Jeanon Jansen, de Segurança Pública, ao comandante da Polícia Militar, para que enviem, se caso forem realizar a desocupação, efetivo e especializado, que dê suporte e amparo às famílias que serão injustamente desalojadas. Principalmente as crianças precisam ter uma atenção especial, por isso enviei ao Sistema de Segurança Pública, que eu acho que toda a reintegração de posse deveria ser acompanhada pela CEASTER no Estado. Encaminhei ofício ontem ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para que suste a operação de reintegração de posse em face dos problemas apresentados. E também fiz expediente ao desembargador Ricardo Nunes Ferreira, no sentido de que o processo em tela seja acompanhado pela Comissão de Ações Judiciais de Direitos Humanos e Repercussão Social, apelando a todos pela cautela e pela serenidade quanto à adoção de medidas tão drásticas, em processo tão eivado de dúvidas. O município de Limoeiro do Ajuru não pode ser sacudido por uma crise social desta monta, quando precisa de mais apoio para se desenvolver, e não que se provoque mais crise social no município já extremamente carente de investimentos e de respostas efetivas ao abandono em que vive sua população. O programa Conversa ao Pé do Ouvido fica por aqui, mas no próximo sábado tem mais. E eu espero você. Até lá! Para entrar em contato com o companheiro Bordalo, é só enviar e-mail para bordalo13.com.br Para saber mais da atuação do deputado Bordalo, acesse a página na internet www.bordalo13.blogspot.com No Facebook, digitando Carlos Bordalo e no WhatsApp pelo número 99171113 Dê a sua opinião e sugestões para garantir o sucesso deste mandato popular. Atuação do Pé do Ouvido Obrigado.